Onde a população cobra pela melhoria das estradas vicinais. É tempo juvoso, nós sabemos que existem dificuldades para poder fazer a melhoria das estradas vicinais. Dificuldades que a gente vem cobrando, né? Toda semana, aqui na Casa de Gila Gia, para as estradas vicinais. Precisa ser olhada com carinho maior, porque as pessoas que vão lá precisam ter também qualidade de vida. Assim como as pessoas que têm qualidade de vida aqui dentro da cidade, aqui no centro da cidade. Outro pedido também foi de uma moradora daqui no município que falou sobre a situação dos medicamentos. Toda semana a gente tem que cobrar medicamentos. Isso é chato. Isso passa a ser fora do controle. Toda semana a gente tem que pedir, cobrando medicamentos, nos PSF, nos apostos de saúde, e fausas de medicamento é um problema constante desse Covid. Eu quero trazer a baila, na extra-caso legislativo, no ano de 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 ano. E essa fala hoje é direcionado ao procurador do município, procurador do município, procurador do município que faz assessoria da prefeitura da necessidade. Algumas falas no nome do procurador, que se diz que é meu parente, meu primo, que eu acho que na minha família tem gente que é responsável. A lei que é responsável e tem caráter. Diz por aí, no priorizado, na sua fala, que eu sou fracassado. Eu sou pós-graduado em gestão pública, sou formado em direito, tenho algumas pós-graduações em andamento, prestei a UAB em 2020, eu, inclusive, tenho outras atividades extra-oficiais que não faço, que não dependem do poder de competir na área de dinheiro, ele me disse que sou fracassado. Se todo fracassado fosse o vereador e fosse pós-graduado, isso seria o sonho de todo fracassado. O que eu não posso dizer é que mesmo é ele, um procurador do município que vive debaixo da saia da prefeita, um capacho, um capacho da prefeita, porque só faz o que ela quer e o que ela manda. Todo procurador de todo município que se preze, ele precisa organizar a prefeitura, o seu setor jurídico, aconselhar a prefeita a fazer o que é certo, seguir princípios administrativos, princípios da moralidade, da eficiência, da publicidade, esses princípios que regem a administração pública, eles precisam ser postos em prática. E quem salvaguarda o direito da população, através da prefeitura do sábado, é o próprio município. Isso é um aspecto físico, é notável, e ele não tem conhecimento do que faz, do que fala, muito menos do que está fazendo ali. Eu acho que nem ele mesmo gosta do que ele faz, pelo seu aspecto físico. Eu tenho muita pena do Senhor, doutor, muita pena do Senhor. Eu, com muito que me admite, eu entrei para a história que o Senhor já me pediu, eu sou um vereador. O Senhor não é, nunca foi vereador, o Senhor não é sempre, o Senhor tem a empatia do povo. Se o Senhor tem a antipatia do povo, que é muito diferente, ter a empatia. Eu, por muitas vezes, utilizo a tribuna para atacar as coisas que o povo necessita lá fora. Eu nunca participo com o pessoal. Eu acho que, em Mossa Excelência, deveria se respeitar, respeitar a administração pública. Inclusive, nos anos, ele utiliza aí a família. Diz-se que eu não sou família. A ex-prefeita aí, ele fala, ele fala em todo o campo que é tia dele. Vem perseguindo aí, mais de oito anos, colocamos várias ações, vários processos, para tentar prejudicar a vida dela. Se o cara não presta para a sua família, ele vai prestar para quem? Esse é o ponto de vista, não é só ver, não. É de quem assiste a política dessa cidade. A política precisa ter... Como é que eu posso dizer? A malícia. Isso aqui é a malícia da sabedoria. Mas é que vocês sabem que utilizamos a política para melhorar a vida do povo. E não utilizar a política para poder destruir as pessoas, como ele faz, juntamente com a prefeita. É o tempo todo perseguindo o funcionário público. Diz que é a espécie que faz, que leciona aulas e que faz e acontece. O cara para lecionar aulas, o homem tem que saber fazer o seu próprio trabalho. O que puder fazer o seu próprio trabalho? E é o que eu acho que ele não está sabendo fazer. Nós temos um município aí endividado. A assessoria jurídica precisa assessorar o poder público. Nós temos um município endividado. Empréstimos, mas empréstimos tomados pela prefeita. Valores exorbitáveis, exorbitáveis, sendo gastos. Empréstimos que tomou com outra finalidade, desvio de dinheiro. O governador disse que vai explicar hoje. Nós não temos uma saúde de qualidade. Nós não temos uma educação de qualidade. Nosso município, funcionários com salários atrasados. Isso é assessorar quem? Eu já disse, doutor, ao senhor, não aguento uns 100 metros, que eu dou 50. Que é para ver se o senhor me alcança. Eu quero encerrar minha fala, né? Porque ele está falando de repúdio às ações do próprio município. Que eu acho que ele não consegue organizar as suas próprias ideias. Eu tenho muita pena com o senhor. Dá uma pena com a sua saúde, que é melhor, que o senhor ganha mais. Obrigado a todos e até quarta-feira na semana que vem.